Olá pessoal, bom dia! Hoje é sexta-feira, vou fazer o último vídeo, eu estou fazendo três vídeos por semana, você pode olhar aí, nós estamos fazendo três vídeos por semana e hoje é sexta-feira, é o último vídeo que eu vou fazer dessa semana. Eu quero falar para você que eu estou muito contente de você estar sempre me participando comigo, curtindo, se inscrevendo no meu canal, dando seu like, eu estou muito contente, muito contente mesmo e continua, tá? Olha, todos os três vezes por semana vai cair um vídeo quem é notificado. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal para que você possa receber notificação dos novos vídeos que vai chegando aí na sua casa. Olha, mais uma vez eu estou aqui e quero falar para você, te dar uma dica muito boa. tem muita gente que gosta de lavar o carro em casa, é numa hora, um final de semana, ele gosta de lavar o carro, tomando uma cervejinha, comendo um tira-gosto e ele gosta de ficar em casa, lavando-se, alegrando com os filhos, lavando o carro. Mas eu quero falar para você, lavando com o produto certo, não faça lavada errada, faça lavada certa, tá bom? Na hora de você lavar, não lava com limpol, não lava com limpol, limpol e agressivo. Usa, tá bom? Lava com shampoo, lava-alto da Catilac. Na hora que você for ensabuar o seu carro, você vai ensabuar com uma luva de microfibra, olha para você ver. É uma luva de microfibra muito boa, você coloca ela dentro da, a mão dentro da luva, olha para você ver, olha. E você lava a sua, seu carro. Você acabou de lavar, você tirou e na hora de você enxugar, você vai enxugar com uma franelinha dessa aqui, ó, de microfibra, ó. Você sacode ela para tirar o pózinho dela e dobra ela e enxuga o seu carro. E também, eu passei aqui para te dar uma orientação. Na hora que tiver tudo enxuto o seu carro, você vai passar nos vidros do seu carro um restaurador de vidro da Avonix. Eu não, olha aqui ó, da Avonix. Eu não tô ganhando nada da Avonix, não. A Avonix mandou uma cera para mim e ela mandou para mim. Na época, o Anderson Capa fez uma missão San Lava Jato e eu ganhei muitas coisas de várias pessoas. E a Avonix mandou uma latinha de cera para mim. Fiquei muito contente. Mas tem muito tempo, já tem quase três anos, não mandaram mais nada. Mas eu tô com esse produto aqui, ó. E eu também não tô ganhando nada deles. Mas gente, não é porque eu não tô ganhando nada que eu não vou fazer propaganda para eles. Porque a Avonix, eu não preciso ganhar da Avonix. O importante é que eu trabalho com um produto de qualidade. Eu trabalho com um produto que faz a diferença. E para fazer diferença tem que ser Avonix. E a Avonix? E essa aqui, a Avonix, esse aqui, representante da Avonix parou de trabalhar com o produto da Avonix. E eles mandaram para mim, esse restaurador de vidro da Avonix para mim. Então, por isso que eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo para mostrar para você que eu fiz o teste, gostei, limpou, ficou muito bom. Então, fica com essa dica aí, gente. Quero falar para você que na hora que você acabar de lavar seu carro, você pega, abra, abra a tampinha aqui, ó, do, aqui do, do produto. Ele tem uma tampinha aqui, ó. Ó. Você viu? Ó. Eu destampei para você ver. Você vai pegar o produto, vai despejar um pouco numa, numa franelinha. Vai por um pouquinho de água e vai passar nos vidros do carro. Você passando nos vidros do carro, você já vem com a outra sequinha e passa para você ver. Os vidros fica limpinho, brilhando. É a coisa mais interessante que eu já vi com esse produto aqui, ó. Muito bom. Restaurador de vidro da Avonix. Fica com essa dica aí de hoje. Não esquece de escrever no nosso canal. E essa semana passei aqui para falar desses produtos, desses dois produtos muito bom para você trabalhar no seu carro. No lugar do, no lugar do limpol, você usa o lava-auto de cera da Catilac. Tá bom? Pode ser na sua casa. Você pode lavar seu carro na sua casa. Hoje tá tão difícil. Hoje é para pagar aí para lavar 50 real para lavar um carro. Cuidado um carro. É mais, lava em cera, cobra 80. Os estéticos cobram 200, 300. Gente, lava na sua casa. Cuida do seu carro. É, cuida do seu carro. No final de semana dá uma lavadinha, joga uma água. Só que trabalha com o produto certo. não faça, é coisa errada. Faça com o produto certo, na hora certa, o carro frinho, na sombra e você vai gostar. E depois você, quando acabar todinho de lavar, você passa esse restaurador de vidro da Avonix. Você vai gostar. Fica muito bom não falando que você vai fazer uma boa diferença no seu carro, você mesmo. E depois você vai bater um perfuminho ali no seu carro e tal. Liga o som e bate um perfuminho ali e seu carro tá limpinho. Você pode passear com o seu carro. Fica com essa dica aí hoje. Não esquece aí de tá sempre junto com por nós. Muito obrigado, Sam Lava Jato, de seu carro, de estética automotiva. Te agradece. Muito obrigado por tudo que você tem feito por nós. É no nosso canal. Continue escrevendo e também apertando no like. Muito obrigado.